Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará e policiais mineiros resultou na captura de seis suspeitos apontados como integrantes de um grupo criminoso cearense com atuação no Estado de Minas Gerais. As prisões ocorreram em Fortaleza e na região metropolitana da capital. Mas segundo as investigações, os investigados aplicavam os golpes também em Ipatinga, no Vale do Aço, e Nanuque, no Vale do Mucuri. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes dessa investigação. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos. Foram três homens e três mulheres presos nesta operação da Polícia Civil de Minas Gerais e da PC do Estado do Ceará. De acordo com as investigações, Saulo, essas pessoas pegavam os contatos das vítimas, clonavam os números e, em seguida, adicionavam fotos de parentes ou pessoas próximas e as pediam dinheiro, acreditando que realmente, se tratavam de pessoas próximas, as vítimas faziam várias transferências bancárias. Como foi adiantado, o grupo criminoso é do Estado do Ceará, mas agia em várias cidades de Minas Gerais. Durante os trabalhos da Polícia Civil, foi apreendida uma motocicleta que estava com uma das mulheres. Portanto, Saulo, essas seis pessoas foram encaminhadas para a sede da Polícia Civil de Fortaleza e, claro, as investigações continuam a fim de identificar outros integrantes desta associação criminosa e, claro, também identificar possíveis vítimas. Como a gente vê aí na tela, a operação recebe o nome Dublê, justamente fazendo alusão ao papel que o Dublê desempenha. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais aqui nessa edição.